E aí vamos lá para o portal misterioso jogar esse modo de jogo maluco Carnívoros contra All Stars Espero que venha gente competente nesse jogo porque tá difícil aqui o negócio Vambora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse modo aqui é meio que até um pouco injusto, né, porque as carnívoras elas ficam, elas não conseguem atacar a distância, elas só conseguem só atacar a próxima. Só que essas enterradas dela é chata pra caramba, sem ficar ou atirando pro alto ou então tentar mirar duas pessoas ao mesmo tempo pra empurrar ela pra longe pra você conseguir chegar no objetivo lá em cima. Tchau, tchau. 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 vai aqui eu sou a rompeira velha O que é isso? O que é isso? Aqui é a favela, porra Olha, ela veio na rompeira Agora você está morta 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 Agora Chegamos no final 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 O que é isso? Onde, hein? Funiu a banda? Deixa não, deixa não, deixa não Eu tô matando pra caralho Eu vou decepar o seu coração Você não vai sair daqui vivo, sacou? Quem vai querer sofrer aqui, ai? Vamos arrancar pras tripas Jamais deveria ter começado isso Sua mãe ainda tá muito orgulhosa de você Corre, sua prontinha, sua papa Pronto, agora vira aqui, agora Já era, neguinho Caralho Vencemos juntos Jainirã, Jainirã, Jainirã-min Nós vencemos porque somos zumbi Uhuuu Caralho Botou pra foder Destaque, neguinho Destaque